Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é meu canal Infelizmente mais um vídeo triste aqui, né? Hoje acordamos com a triste notícia da perda do Regis Bolo, né? Meu vocalista aí do Surto Quem tem aí minha faixa etária aí, entre 30 e 40 anos com certeza lembra dessa banda, o Surto Os caras apareceram de uma forma muito explosiva aí no começo dos anos 2000, né? Com o hino, o hit, eterno hit já A cera, né? Aquela me pirou o cabeção E um cara novo aí, 52 anos, faz pouco tempo que a gente infelizmente também presenciou a morte do Caniço, né? Do Raimundos, agora mais uma perda aí pro rock nacional O Regis Bolo Uma banda do Ceará, né? O Surto Uma banda que na minha opinião foi muito injustiçada aí pela indústria da música Por toda aquele... essa indústria musical mesmo, né pessoal? Que a gente sabe que é bem injusta Era uma boa banda assim, uma boa com muito potencial É... um primeiro disco bom Quem já parou pra ouvir o Surto sabe que tinha um som bom É... é um som ali que no começo... Eu era moleque, ainda tava começando no rock Tinha pouca experiência, pouco conhecimento A primeira vez que eu ouvi Eu não sabia se era Raimundo, se era Charlie Brown, se era Los Hermanos, né? Todas essas bandas estavam no auge ali Tava pipocando de banda boa na época E... era o Surto, cara Uma banda do Ceará E... com uma música excelente Depois eu ouvi o disco Disco super legal Com muita... uma boa identidade Boa personalidade E foram injustiçados ali, né? É... tem aquela música Tudo é Possível Do Kiko Loureiro Kiko Loureiro não Kiko Zambian Que eu tô confundindo os nomes É... Depois eles foram, meu Foram boicotados ali, injustiçados Lançaram um segundo disco Que... que não foi muito divulgado, né? Mas... tem aquela música Veneno Eu parei pra ouvir, cara É... infelizmente é meio difícil de você É... Encontrar coisa do Surto, assim Eu já tive o disco em mãos Uma vez peguei emprestado no Amigo É bem legal o primeiro disco deles Recomendo E depois, meu Faz pouco tempo até vi um vídeo no YouTube Sobre o Surto Parece que eles iam e voltavam, né, cara? Mudou a formação e tal Mas a banda tava retornando aí Já lançaram alguma... Tinham lançado algumas outras coisas Mas infelizmente essa notícia triste O motivo da morte ainda não foi divulgada É... Eu fico chateado com essas histórias Porque... É uma banda aí que se tivesse Tido mais oportunidade, né? Poderiam ter crescido mais Lançado outros ótimos discos Mas infelizmente Essa indústria Esse... Esse cenário Esse... É bem justo... É bem justo, né? Normalmente E... Deve ser bem difícil Pra... Pra bandas, assim Que passam por essas situações, né? De... De ter essa explosão E de repente não conseguir mais lançar nada De... De... De tão grande E... E é isso, cara Eu fico bem chateado É... Um cara que se foi novo E é um cara que marcou muito a nossa geração Direto ou indiretamente Você já ouviu muito a cera E... Era uma ótima banda Um cara com uma voz muito boa também E... Fica aqui sempre aquela mensagem, né? Pessoal Que eu... Que eu... Costumo deixar Que essa vida é passageira Essa vida é frágil Rápida E... Não só aquela mensagem de Vamos aproveitar, né? Porque a vida é curta Mas... É... Essa vida é curta Então vamos pensar no que vem depois dela Sabe? Vamos se ligar Nos aproximar de Deus Buscar a Deus Porque, meu Mais cedo ou mais tarde Num piscar de olhos A gente vai estar diante de Deus Pra prestar Prestar conta De tudo que a gente fez De tudo que a gente acreditou Nessa vida De tudo que... Que motivou aqui a nossa vida Então... É... Vamos buscar a Deus, cara Vamos buscar a nossa conversão em Jesus Cristo Pra hoje ainda E... Porque é isso, cara É... O sentido dessa vida é esse Uma hora a gente tá aqui E... Pode ser que no dia seguinte A gente não esteja mais Então essa é... Essa é minha mensagem Um tempo atrás Um tempão atrás Um... Um inscrito aí Mandou Cara, faz um vídeo sobre o surto e tal Infelizmente eu tô fazendo um vídeo Sobre o surto Mas não é em uma das melhores situações, né? É... Infelizmente Mas é isso Deus abençoe a vida de vocês Não tenham ídolos É... Um grande abraço Deus conforte A família Os fãs aí do surto Os outros integrantes Da banda do surto A família do Regis Bolo E é isso Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço